Música Estamos aqui no Country Club, evento da Lide Sul aqui, líderes empresariales, tem o honra e o prazer de receber O Cláudio Oliveira, que é o diretor administrativo e financeiro do grupo hospitalar Conceição Primeiro te parabenizar aí sobre o novo projeto, a nova ala que já está mantendo o seu cronograma Nós já está visitando junto com o governador do estado Conceição tem sido um braço, muito mais do que saúde, um braço social do estado do Rio Grande do Sul Sérgio, nós agora, nós ontem voltamos de Brasília, onde nós fomos na bancada gaúcha Nós fomos na bancada gaúcha pedir os recursos para a conclusão desta importante obra Esta importante obra para o nosso estado, que é a conclusão do Centro de Oncologia Então nós vamos criar mais 94 leitos e a possibilidade de nós atendermos mais 15 mil pacientes com câncer no nosso estado Isto é importantíssimo para o nosso estado Qual é o total que está faltando? Faltam 40 milhões de reais para a conclusão deste prédio, que são 14 mil metros, 7 andares E nós esperamos que até dezembro de 2020 a gente tenha a conclusão deste prédio Estamos aqui no Country Club com uma grande notícia, não só para a saúde, mas também porque é também um lado social, humano e espiritual que o Conceição tem feito Agradecer aqui a presença do Cláudio Oliveira, que é essa grande, hoje aqui no Cresce RS, um tema importante para destravar os projetos e a saúde não pode esperar É verdade, muito obrigado, bom trabalho para ti Música Legenda Adriana Zanotto